Revolta. Essa é a sensação gerada pela morte de Moise Kabagambi, um congolês de 24 anos que vivia no Rio de Janeiro. Moise veio ao Brasil em 2011. Ele sentiu a necessidade de fugir da República Democrática do Congo, um país que passa por várias dificuldades, como por exemplo, a guerra. Dos 79 milhões de habitantes do país, cerca de 31 milhões vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de 1 dólar e 25 centavos por dia. O país também tem uma das taxas mais elevadas de mortalidade infantil no mundo, e 43% de suas crianças com menos de 5 anos sofrem de subnutrição. Na lista de índice de desenvolvimento humano, está na posição número 175, de 187 países. E por incrível que pareça, no caso do PIB é ainda pior, ocupando a posição de número 178. Muitas vezes a violência violência sexual é utilizada como arma de guerra, e a violação dos direitos humanos é constante. Por conta disso, frequentemente as pessoas estão tendo de fugir de conflitos armados. Então foi desse terrível cenário que Moise escapou, e veio para o Brasil atrás de uma vida melhor. Mas infelizmente, no dia de hoje, podemos dizer que o Brasil falhou ao recebê-lo. No vídeo de hoje, vamos falar do caso do Posto 8 na Barra da Tijuca, ou mais especificamente do caso de Moise. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. O vídeo de hoje não é um vídeo legal, não é um vídeo de uma história que a gente possa tirar um aprendizado legal, nem nada do tipo. Infelizmente, é um caso policial, um caso que aconteceu recentemente, já em 2022, já começamos o ano com tragédias, né? E essa tragédia aconteceu lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o que é muito simbólico, né? Porque a Barra da Tijuca é um local para pessoas, teoricamente, irem se divertir de uma forma mais segura no Rio de Janeiro. Essa é em teoria. E uma pessoa que não estava nem indo se divertir, estava indo num local de trabalho, buscar o salário que não havia recebido, acabou sendo executada, né? Da pior forma possível. Então aqui a gente tem uma história muito forte para ser contada, e hoje eu tenho o Diego Black aqui por trás para me ajudar a coordenar ela. Hoje a gente não vai botar a meta de like, nem nada do tipo, e vamos contar então para vocês. Segundo os familiares do Moise, ou Moise, eu não sei a forma certa de falar, mas provavelmente eu vou ficar falando Moise porque é mais comum, né? Para a gente assim, aí fica na minha cabeça. Eu tenho essa limitação, desculpa se eu estiver pronunciando errado, tá bom? Segundo os familiares, o responsável pelo quiosque estava devendo dois dias de pagamento para ele. Por quê? Porque ele trabalhava por dia. É normal esse quiosque, qualquer litoral tem esse tipo de serviço que o cara trabalha na quinta, sexta, sábado e domingo e no resto do dia não dá. É o famoso freelancer, né? É, o freelancer vai ali e recebe. Ele recebia 100 reais por dia, dois dias, então 200 reais, certo? Então segunda-feira foi lá cobrar, normal, natural. Quando ele chegou no quiosque, ele não esperava o que ia acontecer, né? Depois começou uma discussão entre Moise e um homem que estava segurando um pedaço de pau, a gente vê uma série de agressões feitas contra ele, né? O Moise, inclusive, depois que foi agredido, não teve nenhuma chance de poder se defender ali, porque mais pessoas apareceram, mais dois homens apareceram e ajudaram a espantar ele de forma covarde e muito cruel, né? Chegaram a usar corda, certo? Nossa. Pra amarrar ele junto com as pernas e as mãos, então tipo... Porra, mas realmente torturou ele, né? Não foi só isso? Não, sim, exato, entendeu? E usaram também pedaço de madeira pra ficar batendo no cara e usaram um taco de beijão pra introduzir dentro dele, cara. Meu Deus, não. Cara, então tipo assim, é um nível de maldade que não é... Sabe esses casos que a gente vê assim, uma hora a gente fala assim, pô... Caraca, pô, foi uma situação que aconteceu, sabe? Tipo, sei lá, os caras estavam brigando, aí um pegou a mulher do outro, aí um se estressou demais e deu merda. Não foi isso, pô. Tá ligado? O cara tava indo cobrar o próprio salário e aconteceu isso. E bateram no cara, amarraram o cara, tiveram várias horas pra parar e pensar, pô, não tá indo longe demais. Sim. Tipo, teve tempo, entendeu? E ele não oferecia resistência, ele só ficava ali pedindo pra não matarem ele. Inclusive, as testemunhas falaram isso, que ouviram ele falar pra não matarem ele, né? E essas agressões duraram pelo menos 15 minutos e foram gravadas pelas câmeras de segurança do quiosque. Então, que bom que foram gravadas e dá pra provar, né? Porque era capaz de ter gente hoje na internet também, ou por aí falando que o cara... Ah, mas vai saber o que ele falou, o que ele fez, não é? Isso é verdade. O cara foi encontrado em uma escada, amarrado, sem vida, né? E isso muitas horas depois. O laudo do IML indicou que a causa da morte foi traumatismo do tórax. Então, ele teve ali uma contusão pulmonar que foi causada por ação contundente. Isso daí é o laudo do IML. Ou seja, bateram tanto que mataram o cara pelo pulmão, né? Tipo, o pulmão dele teve várias hemorragias e acabou não resistindo. E, pô, como é que ia resistir, cara? Eles ainda falaram, não, mas a gente tentou ajudar, a gente tentou voltar atrás. A gente tentou, porque eles realmente tentaram ajudar o cara depois. Ah, mas aí... Ah, vai tentar ajudar o cara depois de fazer tudo isso com ele, mano. Imagina, você tá doido, mano. Tá ligado? Bom, e não para por aí o absurdo, né? Porque os parentes só foram saber da situação, só foram saber que ele tinha sido executado na manhã da terça-feira. Nossa! Doze horas depois do crime. Por quê? Porque, pelo que tá entendido até agora, foi dado que ele seria um indigente. Nossa! Certo? Quando a pessoa vai pro IML e tem um mínimo de horas pra ela esperar até ela ser considerada indigente. Se eu não tô enganado, são setenta e duas horas. Tem um tempo pra você esperar. Em doze horas você não pode considerar ninguém indigente. Claro. Entendeu? Não deu tempo de quase nada. A prima dele, a Fai da Safi, falou sobre isso, inclusive. Ela disse... Quando a notícia chegou até nós, fomos no IML na terça de manhã e a gente já encontrou ele sem órgão nenhum. Caramba, mano. Já tinham limpado o corpo dele. Tiraram os órgãos dele pra doação sem saber de nada, sem saber se ele tinha uma religião, por exemplo, que ele não queria fazer isso. Meu Deus, mano. Ou sem saber se ele queria ou não. Não tinha nada na carteira dele que falasse que ele era um doador de órgãos. Nossa! Inclusive ela fala, sem autorização da mãe, nem autorização dele de ser doador de órgão. Onde estão os órgãos? Nós não sabemos. Em menos de 72 horas, ele foi dado como indigente. Infelizmente, a gente vive aqui, mas estamos na insegurança. Nossa! E cara, vai ficando cada vez pior. A polícia falou que chegou só depois do SAMU e aí sim chamou a divisão dos homicídios, que é pra ver o local. Pra analisar, investigar. Não pode mexer em nada, pra falar a verdade. Aconteceu um crime desse, tem que chamar a polícia, sair do local, senão você tá contaminando ali, né? E a PM fala que inclusive não foi acionada. Ela só chegou lá depois que avistou a ambulância no local e parou pra ver. Caramba, então era uma viatura que tava passando no local. Exato. Nossa! E o SAMU, a gente sabe que não é o SAMU que você chama quando tem um caso de uma pessoa sem vida. Sim. Porque o SAMU não tem mais o que ser feito ali. Você tem que chamar a polícia, você tem que chamar o IML que vão cuidar desse assunto. Então não fazia nem sentido. Parece que queriam dar uma de que... Pô, entendeu? Tipo, ah, não, ah, o cara tá... Tentou me ajudar, mas... É, tentou me ajudar, o cara tava aqui até agora, não foi tão ruim assim. Acabou de morrer. E a polícia civil negou que os órgãos tenham sido retirados no IML, que daí tira aquele negócio de o cara ser indigente. Então aí pode ter sido retirado antes. Ou então teria sido retirado lá e não tão querendo falar. É verdade. De qualquer forma... Tá errado. Tem um erro aqui muito grande, muito grande. Imagina tirar os órgãos... Por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem um parente seu aí, que acha que o Brasil tá ruim, porra, tá cansado, não quer voltar nem A nem B e quer ir pra Itália. Normal, né? Ah, quer ir pra Itália, quer ir pra Inglaterra, quer mudar de vida. Vai mudar de vida. Chega lá, ele é espancado dessa forma e tiram todos os órgãos dele de dentro. Tá louco, mano. O que que você ia sentir? Meu Deus, mano. Tá ligado? Você tá doido. Olha o tamanho do erro. Você não quer uma desculpinha de, ah, aconteceu, ah, não sabemos onde está. Isso não serve. Tem que ter uma resposta pra família, né? Do porquê foi feito isso. E se foi cometido um erro, que vem a instituição que cometeu o erro e fale, pô, erramos e erramos muito feio, entendeu? Ou então, se for o caso de pessoas terem feito isso, que seja muito bem investigado também, porque se fizeram isso, aumenta em muito, né, o grau de crueldade com ele. A mãe dele, eu acho que a verdadeira causa dele ter sofrido tudo isso foi por racismo. E a primeira pessoa que se apresentou como um dos envolvidos no caso foi o Alisson Oliveira, de 27 anos. Ele falou que o motivo não foi porque ele era negro ou porque alguém devia pra ele. Segundo a versão dele, o Moise teve um problema com um senhor que estava num quiosque do lado e eles foram defender o senhor. E aí aconteceu o que teria acontecido. Infelizmente, aconteceu a fatalidade. Tipo, tu bate, amarra, faz tudo e tu quer que aconteça o quê? Não, e foram só defender o cara. Inclusive, ele usa a desculpa de que tentou prestar socorro depois que viu o que tinha feito, mas não dava mais pra recuperar. Bom, e o que aconteceu no quiosque depois? Segundo o primo do Moise, o Yanique Camandá, os agressores que estavam ali, como eles não eram no quiosque, não trabalhavam no local, eles simplesmente foram embora. Pegaram, foram embora. Deixaram ali o corpo. E o gerente que estava trabalhando no quiosque continuou trabalhando com o corpo ali. Normalmente, atendendo as pessoas. Imagina, você vai lá, pega uma água de coco, pega um negócio e atrás da bancada tem um corpo. Meu Deus, mano, nossa, não, mas o nível de prioridade é... Cara, é muito absurdo, velho, é muito absurdo. É por isso que está tendo tanta gente protestando, é por isso que tem tanta gente revoltada. Não é só quem é um refugiado do Congo, não é só quem é de lá que vai ter empatia por isso, pô. É revoltante. Você fica pensando que pode acontecer a qualquer momento com você ou com alguém que você ama, entendeu? Tipo, não dá pra naturalizar isso, entendeu? Isso tem que virar uma grande manchete do Brasil, isso tem que virar uma grande pauta. A gente não pode esquecer o nome desses caras, a gente não pode esquecer como isso aconteceu, entendeu? Porque isso tem que virar um negócio de um tamanho que a gente conte pros outros. Cara, tu acredita que uma vez fizeram isso pra nunca mais se repetir? A gente tem que ter distância máxima disso aqui, entendeu? Tem mais de 900 pessoas que vieram do Congo nos últimos anos pra cá. A maioria mora ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Agora, você imagina o cara que tá morando lá no Rio de Janeiro, que foi onde aconteceu. Vem do mesmo lugar, tem a mesma história, mesma situação. Você entendeu? O cara tá ali tipo, caramba, quanto tempo vai levar pra acontecer isso comigo? Com certeza, alguém deles já deve ter saído do Rio de Janeiro, com medo. Provavelmente isso deve ter acontecido. Outra coisa que também aconteceu foi que a embaixada do Congo, lá de Brasília, ela falou sobre, e não foi somente essa a execução, já tem outras quatro que aconteceram. Nossa. Então, é isso, eles conseguiram pelo menos agora jogar uma luz em cima disso. E que realmente não esqueçam do que tá acontecendo, entendeu? Porque isso é um caso muito grave. É um caso muito, 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 muito grave. Por isso que tem a indignação. Pô, 12 horas depois avisa uma família. Quem avisa a família? Um cara que trabalhava junto com ele, e que queria avisar a família, e que quando foi pra avisar a família, foi ameaçado de morte. Nossa. Certo? E aí o cara fugiu, e antes de fugir avisou a família do cara. Porra, então tem alguma coisa aí a por trás. Você entendeu, cara? Tipo, a situação ali foi... Tipo, eu não consigo entender como sai do ponto zero a situação, entendeu? E vai pra tanto assim. Mas o que aconteceu foi isso. A gente tá vendo o que aconteceu. Tem câmera mostrando o que aconteceu foi isso. A gente não vai realmente compreender o porquê os caras fizeram, entendeu? A gente não vai ficar... Se a gente ficar aqui tentando... Não, mas deve ter alguma coisa. Não, ele deve ter falado alguma coisa. Não, não tem, cara. Porque para pra pensar, se eu chegasse pra você e falasse a coisa mais ofensiva possível do mundo pra você, agora, você ia pegar, ia me bater, me amarrar, junto com outras duas pessoas, e depois ia ferrar um taco de beijo em mim, você ia fazer isso comigo? Você não ia fazer, pô. Porque você é uma pessoa do bem. Pessoas boas não fazem isso, cara. É, no máximo da raiva não faz, não chega a isso. É, exatamente, no máximo do máximo da raiva você não vai fazer isso, cara. Imagina por motivo fútil, 200 reais. O outro, ah, não foi por isso, foi por uma discussão com o senhor no bar. E por que você, então, não apartou a discussão? Como todo mundo tem que fazer quando tem uma discussão, é aparta ou se distancia. Vai se envolver pra quê? Acabou com a vida dele, acabou com a vida de uma família inteira. Igual eu vi uma moça que trabalha recebendo o pessoal do Congo, né? Falando que aqui no Brasil, obviamente, o filho tem muito valor pra mãe, é o maior tesouro da vida da mãe, né? Mas lá eles têm essa cultura muito aplicada, porque a mãe sente tanto isso que ela tem vários filhos. Porque quanto mais filho, mais abençoada ela é. Então pra uma mãe do Congo enterrar um filho, e enterrar um filho que sofreu dessa forma, eu vi ela falar, falou, pô, ele veio pra cá, ele viveu bem aqui, os amigos dele são todos brasileiros. E agora trataram ele dessa forma. Eu vi uma moça que falou que recebeu ele, né? Recebeu ele em 2011, quando ele tinha 14 anos. Naquela época, ele teve todo um acompanhamento pra ir bem na escola e tudo mais. Diz que eles eram muito educados. Porque eles estavam recebendo um acolhimento. Olha de onde que eles estavam saindo. Lembra que eu falei como é que era? Olha de onde que eles estavam saindo. E olha, tipo, mesmo que no Brasil a gente tem muito problema, era bem melhor pra eles. Eles tinham condição de viver uma vida normal. Era isso que, né? Era essa a pretensão deles. Eles tinham uma vida normal, tinham uma vida tranquila. Pô, o cara não tava indo lá botar a revólver na cara de ninguém, tá ligado? Tipo, podia ser, não é? Tipo, podia ser, né? O cara podia vir descaralhar de lá, pô, viver guerra, viver tudo isso. Ficar com medo de alguém entrar na casa da família dele e, tipo, forçar a mãe dele a... O cara, pô, entendeu? Tipo, o cara viveu toda essa pressão, veio pra cá e não foi acolhido da forma que era pra ter sido acolhido. Porque fica parecendo muito que é um... Que tem um desrespeito pelo cara. Porque tem um desrespeito por ele. E da onde vem esse desrespeito? Entendeu? A gente fica, tipo, imaginando coisas. Por isso que a mãe dele falou que foi pro racismo. Será que se fosse um cara do Brasil, o cara ia fazer isso? Ou ele ia pensar, ele tem parente, hein? Pô, depois vai ser uma merda do caralho. É fácil você bater num cara que você sabe que ele tá sozinho no outro país, tá ligado? Ou que ele tá ali só com a família dele. Que eles não podem fazer nada, senão é mandado embora. Tipo, a cabeça da pessoa, covarde, covardemente, fez ele achar que ainda sairia de boa disso. Porque os caras saírem andando, foram embora. Foram embora andando. Agora vai vir toda essa investigação. A polícia já tem o taco na mão. A polícia já tem o hospedagem de madeira. O departamento de homicídio já foi pra lá. Ele já tem o depoimento do dono do quiosque. Ele falou que não tava no local, tava em casa. E que não foi nenhum funcionário dele que fez isso. Que foram outras pessoas que fizeram. Tanto que o segundo homem já se apresentou. Ele é um vendedor de caipirinha. Então, ele tava na praia e foi participar disso. Vamos ver qual que vai ser o desfecho disso. Mas, como exemplo, o Brasil... E exemplo pra qualquer tipo de pessoa que tenha escolhido morar no Brasil. Porque a gente é o país que mais tem... Que mais tem pessoas de outros países. Provavelmente, isso deve ser real. Porque a gente é o país que mais tem japonês fora do Japão. Mais tem italiano fora da Itália. Certo? A gente é o país que mais tem outras culturas. Mas, você vai em São Paulo, é mó da hora, mano. Você vai na Baixada do Glicério, tem o galera da Nigéria. Aí, você vai ali na Liberdade, tem os japoneses. Você vai em Genópolis, tem os judeus. Tá ligado? Você vai em Itauária, tem os árabes. Você vai lá na Galeria Pagé, é só chinês. Porque isso é o Brasil, pô. E se você perguntar o nome do cara, é Marcos. Tá ligado? Você entendeu? Porque ele... A família dele veio de lá, mas ele nasceu aqui. Igual eu vi uma moça que conheceu ele lá quando chegou pra escola. Falou que ele falava igual carioca. Imagina, mano. Entendeu? Então, tipo assim... Porra, é foda, mano. É foda. Dá uma sensação muito ruim, tá ligado? Dá uma vontade, tipo, de pedir desculpa pra mãe dele e pra família dele por ter passado um bagulho desse, tá ligado? Dá uma vergonha, tá ligado? Porque é a nossa cara, pô. É o Brasil que fica com essa cara. Isso aconteceu no Brasil. Isso aconteceu onde? Aconteceu aqui, entendeu? Então... Sabe quando a gente vê aquele crime, assim, bizarro lá fora? E a gente fica... Caraca, mano. Pô, esse lugar aqui é lugar de maluco. Até muitas vezes quando a gente olha, por exemplo, pro próprio Congo. A gente olha e fala... Caralho, lugar de maluco, olha o que tá acontecendo lá. Olha o que tá acontecendo aqui também, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado da forma como eu abordei o assunto. Vão ter várias manifestações sobre o caso. Talvez vai rolar alguma na sua cidade se você quiser participar ou quiser saber mais sobre o assunto. É só pesquisar aí. Tem bastante gente se mobilizando quanto a isso. Esperamos que a justiça seja feita e que quem fez essa covardia com ele pague muito caro por isso. Beleza? Tamo junto. Valeu, é nóis. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto